Do alto do mirante da balaiada, o saxofonista Nonato Cruz, contemplando a natureza e tocando para o firmamento, se despede de 2020. E aqui nada melhor do que esse local que nos inspira, que nos dá paz. O ano de 2020 foi desafiador para o músico, mas também foi um ano de realização de sonhos. Graças a uma mobilização dos caxienses, ele conseguiu adquirir um saxofone profissional. Foi também durante a pandemia que, ao ser contratado para tocar uma serenata para a mãe de Luiz e Freitas, que ambos se conheceram e estão vivendo uma nova história. É uma forma de gratidão, agradecer a todos, por toda a população de Caxias ter me ajudado a realizar meu grande sonho. Ficou feito uma live para comprar a realização do meu sonho, que era ter um saxofone profissional. É um músico maravilhoso, é um homem de bem, é um homem de bom coração, um homem de merecimento. Eu acredito que tudo isso é uma resposta que ele está recebendo de Deus. O músico agradeceu aos visitantes do Mirante da Balaiada, fazendo o que mais gosta, e em troca, recebeu o carinho e a emoção. É emocionante, é lindo demais. Escutar essa música assim toca nossos corações, isso é muito bom. É muito legal, é bonita a apresentação. Na chegada de um novo ano, qual será o maior desejo dos brasileiros? O que a gente precisa muito desse ano é saúde, né? Muita saúde. Esse próximo ano vai ser bem melhor que esse, com fé em Deus. Deus abençoe adorantemente a sua família. Esse ano será um monte de realizações, de muita paz e muita saúde. Deus abençoe adorantemente a sua família. 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 Legenda por Sônia Ruberti